O portal Conversa de Botequim está em Laguna, estivemos já em Capivari, daqui a pouco vamos estar em Pescaria Brava e agora a gente está em Laguna, onde já começou a acontecer um ato no sentido de que os governantes de Santa Catarina, do Brasil, do Estado e também, claro, aqui de Laguna, principalmente aqui de Laguna, entendam que é possível que os colégios infantis tenham mais segurança maior possível. É isso, Raulinho? É isso. Boa noite, meu amigo Antônio. Boa noite aos ouvintes. Eu quero dizer que alguns prefeitos já fizeram essa medida, já colocaram guardas armadas nas escolas. E aqui em Laguna ainda não foi tomada nenhuma medida, mas acreditamos que o prefeito vai se sensibilizar. Estamos fazendo aqui uma manifestação hoje dos grupos de WhatsApp, aqui comandado pelo Marça do Grupo Hospício, e também da dona Marisa, que é uma pessoa que nós também admiramos muito, porque é gente que faz. E quando é gente que faz, é lógico. Fica mais fácil. Fica mais fácil. É isso aí, Torinho. Então vamos fazer essa manifestação aí para tentar sensibilizar de uma vez por todas o nosso prefeito municipal. Ok. O Márcio, como já falou, o Raulinho, ele é do grupo do WhatsApp Hospício Lagunense. Pode fazer a pergunta seu, Antônio. Não, a pergunta é a mesma que eu fiz para o Raulinho. Essa movimentação é no sentido de fortalecer e dar segurança para as crianças de um modo geral. Não, é porque é assim, até agora o que o prefeito propôs para nós, em vista de outras prefeituras, foi pouco para os nossos filhos. Guarda armada, guarda armada, câmara de segurança, botão de pânico, aumentar muro, isso aí todo mundo sabe que não adianta. Ajuda, mas não adianta. Nós queremos é guarda armada. Porque o maior tesouro nosso é as nossas crianças. E o prefeito vem para cá dizer que não tem orçamento para botar guarda armada, e há 21 dias atrás ele me faz um projeto na câmara e ele bota 49 cargos comissionados. Então o prefeito pensa que nós contribuintes, nós cidadãos lagunenses, somos o que? Palhaços ou bobos da corte dele? Tem um outro detalhe também que eu entendo, aí é uma opinião minha, que está na hora também de sair um movimento muito forte a favor de uma lei muito mais rigorosa para esse tipo de crime. Sim, sim. Esse tipo de atitude, passar a mão numa machadinha e jogar na cabeça de um anjo, entendeu? O camarada tem que... Eu não sei nem como falar que termo usar para definir uma pessoa dessa. Então eu acho que as leis também são muito brandas. São muito brandas. Sim, esse cara que fez essa tragédia está no seguro pelo poder público. Hoje ninguém encosta nesse cara. Nós pagando. Nós pagando. Em cinco anos ele vai estar solto. Beleza. E aí eu vou dizer mais uma coisa. Vamos tirar aqui para o Laguna Pescaria Brava, um município novo, que hoje o prefeito está preso, já tem guarda-armada nas escolas. E Laguna, com tanto dinheiro assim, nós vamos ficar à mercê de uma loteria. A gente vai saber qual é o dia que vai acontecer na nossa escola isso aí. E o prefeito, na minha opinião, é sacana. E está fazendo um papel para o cidadão que não se faz. Deixar o nosso maior tesouro desguarnecido nas escolas públicas. Nosso futuro. Nosso futuro. O futuro de Laguna. O prefeito não está nem aí para o futuro de Laguna. E ele vai ter o que merece na próxima eleição. Ok. Então esse movimento precisa ganhar força cada vez maior. Deixa eu falar aqui com uma querida que eu conheci hoje aqui, que é minha telespectadora, minha fã. E eu fiquei enaltecido com a sabedoria dela, com o carinho dela e com a disponibilidade dela de viver. Que exemplo maravilhoso que tu me deu, Marisa. Muito prazer em te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo teu carinho. Prazer é todo meu. E assim, eu estou aqui, sim, eu tenho um neto, eu tenho bisneto. Estou aqui preocupada, mas eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Eu acho que Deus vai fazer todos, tanto o legislativo quanto o executivo, se sensibilizar e fazer alguma coisa pelas nossas crianças. Porque todos têm criança. Ou é pai, ou é mãe, ou é tio, ou é avô. Todos têm criança. E é impossível nós fecharmos os olhos por uma coisa tão grave que está acontecendo em nosso estado. É o que eu acho. É verdade. E deixa eu te cumprimentar também, porque a dona Marina, dona Marisa, ela é sogra, aliás, é nora do... De quem? Osmar Kuk. Do Osmar Kuk, que criou, escreveu música, melodia e tudo do hino de Laguna. Foi, foi ele. O hino mais lindo do Brasil. Sim, acho também. O hino mais lindo. E a pessoa mais inteligente que eu conheci. Assim, ó, de Laguna, que eu conheci, foram três pessoas inteligentíssimas. Que foi o meu sogro, Osmar Kuk, Nazio Bento e o seu Jairo Baião. Os três, pra mim. E essas pessoas que hoje aqui estão, deviam seguir o exemplo deles. Que eles pensavam no próximo, não só no umbigo. E o Colombo Machado Sato. E o Colombo também é outra pessoa mais... Governador. Foi o nosso governador. Honesto, né? Honestíssimo. Nos orgulhou, porque é lagunense. Olha, nós já tivemos um governador lagunense. Gente, eles têm... E o vice lagunense também, que foi o Eduardo Moreira. E o vice também, que foi o Eduardo Moreira, que eu tive o prazer de trabalhar com o pai dele. Mas, assim, ó, a gente se espelha, esses políticos têm que se espelhar em pessoas assim. Pessoas que gostam da cultura, que gostam da história. Porque a nossa cidade é história, é cultura. É lazer. É coisas bonitas. Nós temos tudo. Só ninguém quer saber aproveitar. Bonita é você, viu, Marisa. Você tem um coração muito doce. Muito obrigada, seu... Prazer imenso te conhece. Prazer foi todo meu. Espera um dia lá no botequim. Vou. Vou, sim. Vou com o seu Raulino. Com certeza. É só marcar. É só marcar, Antônio. A Marisa é uma pessoa que nós aprendemos a adivinar há muitos anos. Sempre ao lado do seu Nazio Bento, falecido. A família Nazio adora a Marisa. A Marisa também, por sua vez, tem uma paixão pela família do seu falecido Nazio Bento. Uma pessoa muito querida. Sempre esteve disposta a estender a mão ao próximo. Isso é muito importante. Pra mim tem muito valor. Fazer o bem sem olhar na quem. E a Marisa tem esse privilégio de ser assim, essa grande mulher. Que legal, que bacana. Quem é que vai sábado lá no nosso J. Raulino e o Cidadão? Nesse sábado nós vamos levar o ex-vereador Tiago, que recentemente ganhou a eleição para a presidência do partido. Ele é o presidente do MDB. Ele fez 150 votos. E a Deise também, do MDB, claro, fez 65 votos. Mas ele vai estar no meu programa sábado, juntamente com o encarregado aí dessa manifestação que estamos fazendo aqui, o Márcio, do Grupo Hospício. Vai marcar presença também. Um abraço. Outro. Obrigado. 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 Obrigado.